Seguimos em frente, vamos estar com o nosso Vasco. Queres um separadorzinho, Luís? Ah, ok, então pronto, deixa-me ir. Vasco! Olá! Como é que tu estás? Muito bem, obrigado. Já não nos víamos há um mês e meio, não é? Fomos de férias. Isto é, sim. Agora estamos de volta. Foi um sucesso a presença do nosso Vasco no nosso jantar do final de primeira época. Muita fotografia tirámos de cima, de baixo, com várias câmaras. Uma emoção. É verdade, foi muito giro. Então, já tem aqui. Olha, então hoje vamos falar sobre as histórias do Instagram, que já começaste a utilizar. Sim. Conta-me tu, então, como é que foi essa experiência? Olha, foi espetacular, mas acho que ainda não o utilizei da melhor forma. Ok. Ainda não sei. Olha, então, já toda a gente deve ter as histórias do Instagram. As histórias aparecem cá em cima, das várias pessoas que nós estamos a seguir. Vão aparecendo as várias histórias. E vai mudando a vida que vamos consumindo os conteúdos, aparecem outras. Para criar a história, carregamos no botão mais. E depois aparece a câmera, que estamos prontos para fazer uma fotografia. Pode ser fotografia e vídeo, não é? Pode ser fotografia ou vídeo. 10 segundos, por exemplo. Vou tirar aqui. Fota a Maria. Cá está. E fiz a fotografia. Agora, a seguir, portanto, a fotografia ou vídeo, a seguir posso adicionar aqui algum tipo de estilização. O que é que eu posso fazer? Posso desenhar, exatamente. Então, tenho três tipos de caneta. A caneta, o marcador e o neon. Em cada um deles posso alterar a espessura, por exemplo. Se for para o neon, vamos supor, posso ir aqui e alterar a espessura. Depois... Ah, deixa-me aproveitar. Deixa-me fazer. E depois podemos escolher a cor. E se mantiveres o dedo premido a alguns segundos, podes escolher ainda mais cores. Ah! Eu disse que havia aqui truques, e não há mais alguns. Portanto, temos três tipos de marcadores. Cada marcador pode ter uma espessura diferente e podemos escolher várias cores. Se tocarmos dois segundos na cor... Vai gostar o meu dedo. Está. Se tocarmos alguns segundos nas cores, ele mostra mais cores. Há um outro pormenor, que saiu hoje, precisamente. Ele está sempre sincronizado com esta rúbrica. Está mais quente que a tarte da nossa Mónica. Aconteceram duas coisas novas. Uma delas é, para além de poder desenhar, podemos escrever. E a novidade são as cores. Não havia cores. E também, se tocarmos alguns segundos, aparecem mais cores. E eu fiz um coração, há um bocado. Com o desenho, não é? Não sei com o que vai ser. Deve ter sido com o desenho, exatamente. Agora, podes escrever de várias cores. Portanto, dá aqui algumas funções adicionais. E dentro com o Snapchat. Portanto, tem funções idênticas. Já agora, qual era a tua opinião antes de experimentar? Achavas que ias gostar? Não ias gostar? Tinhas alguma expectativa? A minha filha fala-me todos os dias do Snapchat. E é viciada nessa e no Musical.ly. Sei, conheço. Também é uma febre. Agora, consegues ver o alcance, a interação e o alcance das fotografias. Como no Facebook, consegues ver na tua página as métricas. Sim. E, portanto, é possível ter uma conta profissional que, para além disso, no perfil, fica com informação de contacto. Telefona ou e-mail, para quem quiser contactar, pode ter essa informação, que é excelente para empresas. E também nas estatísticas, eu até posso mostrar aqui rapidamente, mostra a informação demográfica do nosso público, que é muito interessante. E agora vou concluir aqui esta publicação. Portanto, concluí. Ok. Foi para as histórias. Agora, se eu clicar aqui, tenho vários segmentos de história. Quem já viu as anteriores, começa nesta. E, portanto, se for tocando, ele vai avançando os vários momentos de história. E pode avançar também para outras histórias. Já tinha feito antes. Já tinha feito algumas. Há aqui também mais algumas coisas interessantes, que provavelmente quem já fez desconhece, que é... Nós podemos utilizar só as fotografias, ou os vídeos que estamos a tirar da câmera, correto? Ele não deixa ir buscar outras fotos. Sim. Mas, se eu fizer assim, consigo ir buscar fotos e vídeos que eu tenho tirado há menos de 24 horas com o telefone, elas ficam disponíveis aqui, ou também bumerangues. Portanto, bumerangues ou fotografias que eu tenha tirado, há menos de 24 horas ficam aqui disponíveis. E eu posso utilizar... Isto foi um bumerangue, que fiz já há bocadinho, quando vocês estavam ali fazendo... E eu vou bater os olhos. Exatamente. Muito jeito, como se pode ver. Muitas competências. Espectacular. Ficou para a história agora. Ficou, exatamente. A história das próximas 24 horas. Olha, eu vou até adicionar aqui às histórias. Muito bem. Fico nas histórias, está a fazer a história. Portanto, essa é uma funcionalidade muito interessante. Já agora, uma outra função que saiu hoje é a possibilidade de poder mudar a comentários. Então, se formos ao perfil canto superior direito, então existe aqui uma opção que se chama comentários. Olha, onde é que está? Comentários. Já está aqui mais aí em cima. Comentários. Cá está. Tem que se atualizar a aplicação para aparecer isto. E ao clicar em comentários, tem então a possibilidade de ocultar comentários inapropriados. A partir de agora, ele faz uma moderação. Não se sabe exatamente quais são as palavras, mas ele aplica uma moderação. Não se sabe de propósito, senão as pessoas contronavam e usavam outras, não é? Portanto, modera. Mas, eu posso ir aqui e escrever frases, hashtags ou emojis para bloquear e sempre que alguém publicar, essa pessoa vê, mas todos os restantes não vêem. Portanto, adicionar aqui uma componente de moderação, como o Facebook já tem. Estás tolinhos, é bom? Que acham que estão lá? Que fizeram o papel deles? Exatamente, exatamente. E há muito tolinho. Pois há. Sabes disso? Há tudo. Imagino que sim. Há tudo. Nós agora temos um tolinho também por aqui, a rondar o Olá Maria. Pronto. Então, podes ativar esta funcionalidade e acaba por ter uma moderação adicional. A conta profissional, aqui é o aspecto da conta profissional. Então, temos o botão contactos, que não existia. Na opção contactos, pode fazer um telefone, um telefonema ou enviar um e-mail. Sim. Para além disso, se formos à analítica, é que acontece a magia. Eu tenho que fazer isso. Então, aparecem as impressões todas a semana, o alcance, quantas pessoas foram ao meu perfil e quantas pessoas clicaram no site do meu perfil, que é uma boa prática ter um site no perfil, que é o único sítio e clicável. Para além disso, diz as publicações com mais alcance, diz os dias e horários que eu tenho mais pessoas online no Instagram. Isso é muito bom. É muito bom. E se for a ouvir mais, ainda consigo saber mais. Consigo saber a porcentagem de homens e mulheres, a faixa etária e também as localizações por cidade e por países. E depois cá está também o horário. Eu gosto muito disso. Muito interessante. Ou aparece um aviso azul grande cá em cima, converter para perfil profissional. Se não aparecer, o que eu sugiro fazer foi que eu fiz em outras contas que me aparecia. Vou às definições. Aquela pergunta que tinhas feito, como associar um Instagram ao Facebook profissional. Então, mudar a ligação do Instagram à página, esperar 24 horas e depois então ele deixa converter. Ou então nas definições. Vasco, adorava que ficasse até ao final do programa. Só mais uns segundos. Para terminar, hoje estamos a fazer o lançamento do novo livro, que é o Redes Sociais 360. Está ficando importante, Vasco. Estou-te quase a apanhar, mas ainda falta dar muitos passos. Redes Sociais 360 é o novo livro que estamos a lançar hoje. Podem, quem quiser fazer a pré-reserva, adestar a passar o link em vascomarcos.com.br. É um livro de 580 páginas, digamos que é um manual muito completo de todas as redes sociais. Também tem aqui inspiração no programa, foi a seguir, entrar aqui no programa, que seja uma ideia. Portanto, há aqui também uma responsabilidade vossa nesta obra. Espeça, já há um livro a lá, Maria. Podia, muito bem. Estes são os outros livros que eu já publiquei, Martim Digital 360 e outro, o Video Martim. Este foi em 2014, 2015 e 2016. Por isso, fica também aqui o lançamento efetuado. Muito obrigada por ter estado cá.